O nosso Edivaldo Nogueira, prefeito de Aracaju, o meu papai do céu. Eu conversava ontem por telefone com um amigo e eu disse, não rapaz, vamos ver agora qual será a caminhada do prefeito de Aracaju. Oxê, Leal, já está tudo certo, já saiu a foto oficial. Foto? Que foto significa nada, gente? E aí, veio um discurso, até hoje pela manhã na coletiva de imprensa, o deputado federal Fábio Mitidieri, agora pré-candidato a governador do Estado pelos governistas, estava murcho. Murchinho. Faltou o brilho no sorriso hoje do deputado federal Fábio Mitidieri. Porque o recado que deu ontem o comandante do poder executivo de Aracaju, prefeito Edivaldo Nogueira, estracialou, estracialou, né? O recado que ele deu ontem abalou, desarticulou qualquer estrutura política. Nós temos o áudio do prefeito de Aracaju, internautas, internautas e telespectadores do Radar 93 Notícias. Ouçam bem agora, ouçam bem o que disse o prefeito de Aracaju depois da escolha do governador, pá, tá lá. Ouçam bem essa mensagem do prefeito Edivaldo Nogueira. Bote na tela a produção. A política não pode se decepcionar, porque nós sabemos que a política é isso. Eu acho que cometeram um erro. Precisamos inaugurar outro. Eu acho que cometeram um erro. Vamos continuar trabalhando. Eu fiz o gesto de não colocar minha candidatura de qualquer jeito e eu retirei. E eu não sou mais, eu não sou mais, aceitei o resultado. Em virtude de que, primeiro, eu contei a prefeitura, eu tinha que renunciar. Então, eu só podia renunciar à prefeitura de Aracaju caso eu fosse apoiado por todos. Inclusive, eu propus que eu fosse o candidato a governador e Fábio Mitilheiro fosse o meu vice. Eu considero que essa seria uma chapa adequada e melhor para a gente enfrentar. O senhor vai indicar o vice? A vida é quem vai dizer. A vida. O meu papai do céu! O meu papai do céu! Vocês ouviram? Cadê aquela imagem dele? Está aqui. Ah, rapaz, está aqui atrás de mim. O aperto de mão do Edvaldo Nogueira, comandante de Aracaju, do município. Com agora pré-candidato ao governo do estado, Fábio Mitilheiro. Hoje a gente viu o semblante do deputado. Depois de ter ouvido, visto o que vocês, internautas, viram agora. Sabe o que aconteceu? Depois desse pronunciamento do Edvaldo Nogueira, prefeito de Aracaju. Ó, uma subida de um avião Boeing, do ex-prefeito, do nome de Valmir de Francisquinho, aprovável pré-candidatura também ao governo do estado de Sergipe. Lideranças, lideranças de todo o estado começaram a ligar para o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho. Ele ganhou força, ganhou asas. E agora o PL de Brasília quer uma reunião urgente com o mesmo. Lideranças políticas e até mesmo comandantes de poderes executivos, já ligaram a partir de ontem, já estão em conexão. E pode, sim, que o ex-prefeito de Itabaiana venha a ser pré-candidato a governo do estado de Sergipe. Balança as estruturas da política sergipana. Porque ele tem uma grande vantagem. Se é para buscar um novo, se é para termos um novo, porque ele é um político vencedor, ele é um político vitorioso. Vocês sabem disso, os itabaianenses sabem disso. Sergipe já tem conhecimento disso. Ele é um político vitorioso, ele é carismático, ele sabe abraçar o povão com o coração na mão. Ele tem seu diferencial, doa quem doer. Mas o recado do Edivaldo Nogueira foi como uma flecha. Foi como uma flecha no coração do deputado federal Fábio Mitidieri e do próprio governador Belivaldo Chagas. E mais, tem muita gente aí, muitas autoridades insatisfeitas. Vamos aguardar, porque no meio desse moinho aí, o meu papai do céu. Eu dizia o quê? Vai pegar fogo. Isso não foi um discurso. Isso foi um míssil atômico que caiu no teto do agrupamento governista. Sabe por que pesou esse pronunciamento hoje? Porque quem tem voto em Aracaju e na Grande Aracaju, e já provou isso por quatro vezes, chama esse cidadão aí de cabelos brancos, o comandante do poder executivo de Aracaju, é Edivaldo Nogueira. Quarto mandato de prefeito. Esse sim tem a credibilidade do voto dos aracajuanos e da Grande Aracaju. E nós sabemos muito bem, não somos bobos, que quem decide a reta final de qualquer campanha governamental em Sergipe, é Aracaju e a Grande Aracaju. Aonde nunca teve votação expressiva o atual pré-candidato a deputado governista, deputado federal, Fábio Mitrini. Agora eu quero ver. E já tenho mais informações, mas vamos devagar. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. É devagar, papai. Oh, meu papai do céu. É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. E assim vai subindo o nome do ex-prefeito de Itabaiana. E assim vai subindo o nome do ex-prefeito de Itabaiana.